Oi meninas, tudo bom? Estamos juntas novamente aqui. Tudo bem com vocês? Já estão me vendo aí? Deixa eu ver quem que tá aqui no ar. Me faz uma ceninha aí pra eu saber quem que tá. Tudo bom? Tudo bom? Danis? Ah, Débora, tudo bom? Juju, como é que tá? Karine. Nossa, que legal, meninas. Legal ver vocês sempre aqui, pontualmente, toda quinta-feira, 19h30. E nós estamos aqui prontas pra tirar as dúvidas do que foi possível sobre cirurgia plástica. Hoje a continuação do assunto, que é cirurgia plástica mamária, cirurgia das mamas. Eu vi que todas fizeram muitas perguntas, gostaram muito do conteúdo da live passada. E a gente vai continuar hoje, porque eu sei que é algo que vocês gostam muito, tá? É muito interessante pra vocês. Bom, vamos lá. Quem que vai começar a participar da nossa live hoje? Fazer alguma pergunta sobre cirurgia plástica das mamas. Tô aqui, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver se aqui tá. Ó, meninas. Ô, Anderson, também nosso anestesista, tá aqui. Representando a DG, equipe de anestesia fantástica lá do Hospital San Genaro, que acolhe vocês, que cuida de vocês antes, durante e depois da cirurgia. Márcia, tudo bem? Eliana, tudo bom? Vamos lá. Pergunta sobre cirurgia plástica de mama. Olha só, já tem uma pessoa solicitando a entrada. Eliana, que bacana, Eliana. Vamos ver a nossa live. Seja bem-vinda. Espero que você tenha pedido realmente pra entrar. Que às vezes a pessoa se confunde e entra assim. Tem a Terezinha, tudo bom? Roberta. Que bacana vocês aqui, Andréia. Vamos lá. Eliana? Oi. Tá conectando aí? Tá, Miri, tudo bem? Ela tá entrando aí, acho que é o problema da internet, né? Oi, Andréia. Boa noite, tudo bem? Tem uma pergunta aí? Enquanto a Eliana tá entrando, quer fazer alguma pergunta? Faz aí. Vamos falar sobre cirurgia plástica de mama. Quero ver se vocês têm alguma dúvida. A gente falou bastante na semana passada, né? Mas eu quero ver se vocês têm alguma dúvida aí. Tá difícil pra ela entrar, né? A sair, não consigo entrar, não. Que pena desse problema de internet. Bom, primeira pergunta é da Márcia. Eu tô perguntando se as próteses que a gente usa atualmente precisam ser trocadas. Olha, Márcia. Antigamente a gente sempre recomendou que as próteses fossem trocadas a cada 10 anos. Hoje, os fabricantes estão dando uma garantia por escrito de que as próteses têm garantia vitalícia, ou seja, não precisam ser trocadas. Mas eu recomendo que você sempre acompanhe, né? E eu recomendo que troque, sim. Não espere muito tempo, não. Não fique muito tempo com a prótese. Apesar de usar a garantia por escrito, né? Mas tem gente que eu já vi pacientes com 20 anos de prótese super bem. Mas é bom sempre ter esse acompanhamento. Esse acompanhamento é importante. Tá bom? As meninas estão entrando. Que bacana. Meninas, chamem suas amigas. Coloquem aqui no aviãozinho. Quem quiser participar da live de hoje falando sobre mamoplastia. Tô aqui pra responder as suas perguntas. Tá bom? A Fê tá perguntando redução de mama Ela tá querendo redução de mama Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Refaz aí pra mim, por favor. Ré Ré Doutora, ponto com micropor tem melhor cicatrização? Olha, Ré O micropor ele é uma é uma é um adesivo que a gente coloca por cima, né? Ele não é ponto. A gente, às vezes em alguns casos fala Ah, vou dar um ponto falso que a gente puxa no micropor e tem uma tensão suficiente pra aproximação de pele de ter essenciazinhas pequenas mas não é ponto. Quando é um corte mais profundo aí precisa ser um ponto mesmo com o fio, tá? Então o micropor é só pra ajudar é só pra manter a cicatriz no lugar diminuir a tensão, né? Depois você fecha as pontinhas e diminuir a tensão Tem várias ações que o micropor tem que são fundamentais são muito importantes principalmente no pós-operatório mas ele não é pra dar ponto, tá? Ré vai fazer março com prótese vai ver em março que bacana em março a gente vai fazer a cirurgia então com o maior prazer A Roberta perguntou uma pergunta interessante Nódulo é um problema menor que um centímetro Olha Roberta existe uma graduação dos nódulos dos cistos das alterações mamárias e existe um padrão que os ultrassonografistas têm e mostram pra gente esse resultado se é um nódulo totalmente benigno se é um nódulo com alguma suspeita e essa suspeita pode variar em pouca suspeita ou muita suspeita ou nódulo maligno que é o pior né pior hipótese então depende do tipo de nódulo não só de tamanho tem várias alterações claro que o tamanho influencia muito mas às vezes o nódulo pode ser suspeito mesmo pequeno então se ele foi classificado com suspeita a gente pede pra um mastologista avaliar através de funções e alguns exames que eles fazem pra ver se ele realmente é um nódulo benigno ou não se ele foi benigno e não precisar ser retirado né por ser benigno a gente faz a cirurgia de uma forma super tranquila se estiver no alcance da cirurgia pra ser retirada é retirado se não não porque não dá pra ficar manipulando muito uma mama ficar se você precisa de um retalho pra montar a mama ficar mexendo naquele retalho pode levar a um sofrimento então é é avaliado se o sinal do for benigno não precisa ser retirado não vai ter feri em nada na sua cirurgia a Adriana tá tentando entrar vou chamar a Adriana aqui vamos ver se ela participa hoje eu esqueci de trazer minha água mas bem vamos conversar aqui que eu falo um pouquinho mais devagar tá Adriana tá aí tudo bem tudo tudo bem você tá onde? tá trabalhando? tô trabalhando e você fugindo que honra olha mas você andando assim vai perder a conexão Adriana olha que doida gente deixa eu ver aqui as perguntas enquanto a Adriana tá se conectando aqui fazer a redução de mama sem silicone tem um risco futuro de voltar a ficar feia e cair a Fê tá perguntando não 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 porque a capacidade de segurar de uma cirurgia de mama é boa sabe assim com ou sem silicone a gente consegue ter um resultado bacana o que faz cair às vezes é quando a pele estende um pouquinho mas não é pelo tipo de técnica não é claro que quando a gente não usa silicone a gente prende um pouquinho mais a chance de cair é menor tudo bom Fê? é Fê não fala teu nome Adriana Adriana Oi Adriana tudo bem? agora sim tudo e você? tudo ótimo vou passar com você na segunda ah é? que legal sim uma avaliação que bacana que bacana que bacana e você me conhece de onde? é na verdade eu não sei quem foi que te indicou eu não lembro agora quem foi que te indicou eu só sei que falou ah vai lá no 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 da doutora Lodia e segue ela aí eu falei tá bom vou seguir tô amando todo o grupo obrigada obrigada tô gostando muito do então dúvida assim por causa que você tava falando do nódulo eu tenho um nódulo no seio ele não é maligno graças a Deus ele é benigno é de radice né e aí eu só faço acompanhamento de seis em seis meses de um ano a cada ano mamografia ultrassom evito tomar hormônio eu tô na menopausa então quer dizer que tudo que eu tomo é fitoterápico não tem nada hormonal né químico né justamente pra não ativar né esse esse nódulo que eu tenho mas assim a dúvida é é só esse mesmo né eu acho que você já esclareceu porque não dá tá tá ali né então tem que fazer tudo com muito cuidado sim vou complementar pra você isso é alguns nódulos benignos nas mamas é muito comum ter sabe e não não é não precisa ser motivo de preocupação existem algumas formas de você inclusive manter sua mama mais íntegra eu não vou te falar que você vai impedir a formação de algum tumor na mama mas ajuda muito que vou dar uma dica pra você e pra quem estiver assistindo aqui que eu sigo também tá é comer brássicas que são é aquelas verduras tipo couve sabe couve de bruxelas é procura aí brássicas quais são e aí você tenha de rotina isso é muito saudável pra tua vida e também uma alimentação boa ela ajuda a prevenir a formação de tumores sabe outra coisa é não beber né não beber bebida alfólica não beber ai que ótimo então e quem bebe bebe menos tenta beber menos e come sempre uma couve-flor um brócolis uma couve-bruxelas porque essas brássicas elas ajudam a couve mesmo sabe elas promovem uma uma melhora né da é é uma coisa assim meio polêmica quem faz genética entende isso ele inibe a a parte maligna do do de manifestação de tumor de mama entendeu então é importante ter uma alimentação boa e claro você acompanhar e cuidar do nódulo principalmente o exame físico né que você sente o nódulo e tudo sim mas assim é comum ter esses nódulozinhos mesmo benignos e não é pra ficar preocupada muito com isso não vamos fazer a cirurgia então se o exame estiver tudo bem a gente vai fazer tá bom então porque eu tô tá bom então a gente conversa para eu reconhecer porque quando eu chegar lá eu falei que você vai estar contra a máscara não consigo ver tá eu vou eu vou tá bom tá bom obrigada tá bom meu amor obrigada viu beijo tchau beijo tchau beijo tchau deixa eu tirar você aqui não sei como é que faz você consegue sair? aqui eu não tô conseguindo tirar você deixa eu ver se eu consigo é não tô conseguindo porque eu não sei não tá aparecendo um xizinho aqui que é pra tirar peraí não sei tenta sair aí senão eu vou ficar acompanhando você no teu escritório vê se você consegue não? não? não tá conseguindo sair? desliga aí que você consegue aí tá bom então gente a Angela tá falando tem uma consulta de avaliação na segunda também que legal olha só você vai encontrar a Adriana lá e vai me encontrar lá também que bacana meninas alguma outra pergunta vocês entenderam o que eu falei sobre alimentação saudável pra você manter a saúde do seu corpo e da sua mama também a saúde das mamas é importante porque uma mama ela é constituída de gordura e o tecido mamário o tecido mamário é um tecido rico vascularizado e que como todo todo o organismo depende de uma boa alimentação e as bráspicas como eu falei as couves couve de bruxelas e repolhos essas são 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 verduras são legumes que fazem são verduras que fazem muito bem pra proteção das mamas contra os tumores tá não tô dizendo que comendo isso você não vai ter tumor mas ajuda muito pelo menos 3 dias por semana tá bom vamos ver quem quer entrar aqui deixa eu ver Fernanda Lopes Fernanda Lopes quer entrar bacana que vocês estão participando bacana que estão com as perguntas aqui olha a Laurinha fez em 2013 uma abdômenoplastia sem prótese esse mês ah não consegui terminar de ler tudo bom Fernanda Oi Fernanda tudo bem tá me vendo saindo aqui pro quintal da minha casa por sinal aqui é muito ruim então eu tenho uma dúvida eu tenho um nódulo eu tenho um nódulo debaixo da axila eu já retirei ele uma vez mas ele retornou de dentro ele resolveu ele tudo que ele falou que eram pequenos nódulos aí ele ele continua aqui eu tenho dúvida se isso tem alguma interferência na mamoplastia como é que é? foi durante a mamoplastia que foi retirada? Oi? Eu não entendi se isso é nódulo ou se é uma uma mama acessória porque aqui na região da axila muitas vezes a gente tem uma mama acessória na verdade tem uma paciente que eu operei essa semana ela falou pra mim que inclusive essa mama acessória dela tinha leite quando ela ela saia leite tinha mamilo também então eu não sei se é uma mama acessória ou se é algum nódulo se for nódulo pode ser não sei um ganguzinho é isso? é isso? tá ruim a conexão você não tá me ouvindo tem uma cortadinha aqui porque o sinal aqui tá chovendo tá muito ruim o sinal tá então se foi durante a cirurgia pode ser que tenha essa mama acessória a gente costuma tirar sim tá? a mama acessória junto com a mama porque é uma mama que às vezes ela se torna muito grande principalmente na menstruação ela enche um pouco ela pode ficar incomodar e não é esteticamente bonito então dá pra tirar só que tem que saber que quando tira fica uma cicatriz aí não tem jeito né? não tem jeito de tirar sem cicatriz a não ser que seja muito próximo da mão a gente consiga por dentro mas é mais difícil é assim mais raro acontecer isso geralmente é um pouquinho fácil ela tem que fazer uma cirurgia um cortezinho lá mas às vezes não dá pra tirar tudo mesmo né? nem tem indicação muito grande porque tá te incomodando é isso? isso basta aham ele não sei geralmente ele fica um pouco inflamado mesmo tipo assim quando tá próximo do meu período menstrual ele inflama um pouco eu percebo que aumenta um pouco o volume aumenta como a mama aumenta porque a mama é uma mama acessória então ela aumenta junto pelo estilo hormonal então tá é só tirar passa lá no consultório que a gente vê e marca pra tirar é simples essa cirurgia tá bom? às vezes até com a anestesia local se for só a mama acessória tá bom? tá bom obrigado doutora eu já eu já passei com a avaliação com a doutora logo eu vou estar retornando pra estar marcando tá bom? tchau 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 guardo beijo é melhor você sair porque eu não tô conseguindo tirar tá bom? beijo tchau tá bom deixa eu tirar tira obrigada vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui meninas ó Dani entrou tudo bom Dani? Dani tá sempre junto comigo nas cirurgias deixa eu ver se tem alguma pergunta alguma pergunta quando as mamas ficam uma maior que a outra pode arrumar depois de um tempo? a Elisa que perguntou né claro que sim pode sim pra você ter uma ideia gente comece a observar as pessoas ao seu redor as mulheres ao seu redor sabe? a sua mãe sua tia sua prima ninguém tem uma mão igual a outra sabe? às vezes a diferença é um pouco maior às vezes não tanto mas ninguém tem uma mama igual a outra então assim é às vezes depois da cirurgia pode ficar um pouco de diferença sim pode acontecer é mais raro porque a gente mede tudo a gente mede antes depois durante o tempo todo pra ficar igual sabe? se a mamama começou a ficar um pouquinho maior que a outra a gente desmonta monta de um fica igualzinha o intuito da gente assim do cirurgião plástico é sempre colocar a mama o mais simétrica possível embora não seja assim que aconteça na natureza o mais simétrico possível é muito não é tão comum você ver mamas exatamente simétricas e iguais mas a gente faz de tudo pra que fiquem assim tá? claro se você for uma cirurgia você quer que fique assim o resultado mas se porventura não ficou ou inchou logo no começo ou caiu um pouquinho mais lá do outro alguma forma mudou um pouquinho não ficou tão parecida e isso te incomodar e com alguma coisa que realmente foi uma coisa que seja muito incômodo pra você dá pra fazer assim tranquilo é uma cirurgia menor só pra simetrizar a mama tá bom? então isso é tranquilo a Grazi tudo bom? Grazi tá aqui também Grazi Miranda Célia tudo bem? Flávia Juliana alguma pergunta sobre mamas meninas? podem fazer aqui pra mim tô aqui pra responder vocês sobre mamas eu tava lendo um livro aqui olha esse livro aqui do professor Pitangui o mestre da cirurgia plástica ele tá falando um pouquinho sobre mamas ele falou olha nas últimas décadas o conceito de beleza de mama vem mudando quanto a tua mãe e forma e requer atenção e criatividade especial por parte dos cirurgiões o cirurgião plástico sempre tem que ter muita criatividade nas mamas como eu já disse uma mama pode ser muito diferente da outra tanto em textura quanto em forma quanto em qualidade de pele às vezes a qualidade de pele é diferente do lado lateral do lado medial então assim o cirurgião plástico ele usa várias técnicas às vezes uma técnica totalmente diferente de uma mão pra outra pra conseguir aquele resultado então no pós-operatório imediato às vezes a mama tá um pouquinho diferente porque foi usada uma técnica totalmente diferente mas a ideia é que elas caiam que elas simetrizem em seis meses entendeu tô vendo mais uma solicitação aqui Kelly Felício vamos lá Kelly Felício quer falar comigo vamos lá Kelly tá tô te aguardando aqui tá conectando tudo bom Kelly tá escuro aí tá escuro aí Kelly foi sem querer que você chamou Oi doutora Oi tudo bem tá escuro tudo peraí que eu vou arrumar aqui eu fiz há três anos uma cirurgia com a senhora de prótese 450 ml 450 foi eu coloquei 450 só que agora eu ganhei o NN e eles cederam um pouco né por causa do tempo aí eu queria saber se agora eu consigo fazer a masto com a mesma prótese ou não como que é será que dá faz quantos anos três três anos sim eu tô acertando recente dá sim porque você teve um bebê amamentou né e agora a mama caiu um pouquinho foi não dá sim ela está lá no consultório que eu avalio pelo que você tá dizendo eu não tô te vendo né eu não tô avaliando só pessoalmente mesmo mas pelo que você peraí deixa eu acender a luz aqui aí que eu tô meio descabelada eu tô com vergonha imagina que é isso tudo bem tá bonita tudo obrigada então eu coloquei em 2018 é e fiz abdominoplastia também aí agora esse ano eu engravidei e o bebê tá com cinco meses e o bebê tá aqui ó com cinco meses deixa eu ver ai que lindo que fofo que fofinho obrigada e aí agora eu queria fazer sabe tipo pra tirar o excesso de pele e tal ele tá com cinco meses você tá amamentando ainda então não eu não amamento né eu não tive leite dele você quer ver quer que eu mostre ai o Dani tá lembrando de você também vê o que vê o que os seios não a gente tá a gente a gente tá ao vivo não ah tá então aí eu vou passar de novo então pra pra poder tá vendo sim passa comigo eu tô toda segunda-feira lá no consultório passa lá que eu te vejo tá e a gente fala direitinho é bom falar disso pra quem tá assistindo que a gente faz a cirurgia da plástica de mama depois de seis meses que parou de amamentar sim tá porque a gente espera esse tempo de seis meses pra mama ficar reconstitutada no lugar tá e não ter risco de de infecção por leite sabe tá bom tá bom eu vou entrar em contato então com as meninas lá pra mim marcar pra retornar isso tá bom toda segunda eu tô lá tá bom Keryl tá bom obrigado doutora um beijo até breve até breve você que tem que sair que eu não tô conseguindo tirar ninguém tá bom tá um beijo beijo que bacana né olha só fez a mama tá com fininho tá vendo gente falam que não dá pra engravidar depois de abdômen de mamoplastia dá sim é vida normal tá bom vida normal mesmo e ela não amamentou eu vou perguntar pra Keryl por quê porque prótese só geralmente não interfere na amamentação não viu não interfere não vamos ver Laurinha boa noite em 2013 fiz mamoplastia e abdominoplastia sem prótese esse mês fiz bypass posso fazer futuramente as duas novamente você engordou bastante né então depois né Laurinha sim depois se tiver no teu peso normal a gente vê e vê hoje eu mesmo eu fiz uma paciente que já tinha feito cirurgia e foi feita de novo tá então não impede não se for indicação a gente faz tá em qual caso que temos a escolha de fazer apenas mastopexia sem prótese olha que pergunta legal Adriana mastopexia levanta a mama certo se você quiser só levantar e manter o tamanho da tua mama sem aumentar não precisa de prótese se você quiser aumentar a gente coloca a prótese a prótese a Maria Maria tá querendo entrar então continua a tua resposta a prótese é pra aumento tá bom a indicação de prótese é aumento sem se não precisa aumentar não precisa de prótese se for só levantar oi tudo bem Maria oi doutora tudo bem tudo bem graças a Deus deixa eu fazer uma pergunta pra senhora eu tinha muita vontade de fazer que a minha mama ficou uma menor que a outra porque os últimos dois filhos mamaram e o tetê ficou um maior que o outro e eu tenho medo de prótese sabe eu acho lindo mas eu tenho medo né a senhora acha que tem assim probabilidade de dar rejeição com a prótese não tá três coisas vou falar aí tá segura aí três coisas primeiro uma mama tá diferente da outra é o que eu falei pra vocês gente prestem atenção nisso é muito comum a pessoa já ter por nascimento mesmo por genética uma mama diferente da outra e principalmente depois que a mamenta às vezes a mama fica um pouquinho diferente da outra sim é bem comum isso uma mama maior que a outra tá então é isso é legal pra todo mundo saber que que não é tão incomum isso tá é claro que depois na cirurgia a gente tenta fazer com que elas fiquem do mesmo tamanho por isso que a gente pode usar técnicas diferentes de um lado do outro a sua segunda pergunta em relação à prótese se você precisa ou não colocar a prótese certo eu quero saber a tua mama menor você gosta do tamanho dela? eu gosto do tamanho do meu peito então a gente consegue só levantar a tua mama menor e a outra que é maior diminuir a ponto de ficar igual a menor sempre precisa tá bom? só coloca o prótese se precisar aumentar se você gosta da tua mama menor que não dá pra aumentar a gente diminui a maior pra ficar igual a menor e levanta as ruas tá bom? então eu uso 46 eu tenho bastante pele só que é flácido então eu uso o sutiã que ele tem bastante bojo aí eu fico com o peito até maior eu gosto desse tamanho grande mas sobra muito dos lados parece que eu tenho quatro peitos é eu vou ter que examinar você a gente olha na sua espelha eu monto tua mama menor e eu vejo se é esse tamanho que você gosta que às vezes você tem uma mama 46 mas tá espalhada no sutiã às vezes a hora que a gente puxa tudo e coloca no lugar certinho pra ficar do tamanho que ela vai ficar depois da cirurgia ela diminui geralmente um número vai pra 44 geralmente é isso se você gostar da 44 achar lindo maravilhoso então a gente levanta essa mama deixa 44 e a outra também diminui a outra pra ficar igual tá bom? tá bom até segunda segunda eu faço com a semana segura mais um pouquinho aí vou aproveitar tua pergunta que você falou de rejeição de prótese gente prótese não dá rejeição não tenham medo de rejeição de prótese prótese não dá rejeição é um produto inerte um produto biocompatível silicone se não fosse isso ninguém usaria silicone no corpo tá? a prótese não dá rejeição o que pode acontecer é de às vezes algumas pessoas todo mundo cicatriza em volta da prótese forma uma cicatriz algumas pessoas e é um número pequeno não é tão comum podem cicatrizar de uma forma muito forte e formar tipo uma contratura a gente tem vários procedimentos durante a cirurgia pra impedir que aconteça e as próteses novas tem uma tendência menor de contratura do que as antigas mas pode acontecer mas isso não é rejeição de prótese tá bom? tá bom meu bem obrigada até segunda um beijão e você sai da live porque eu não consigo tirar você tá bom? tá bom então obrigada pela participação um beijo de nada tchau agora vamos ver se eu consigo você tem que sair menina não consigo sair peraí cancelei desliga aí meninas eu tô aqui conversando e eu tô lendo o que vocês estão falando os deslogos que vocês estão fazendo pra mim obrigada obrigada mesmo tô aqui lendo vocês e vai ficar salvo também essa live fica salva no IGTV e também fica salva no canal do YouTube e lá no YouTube a gente tem todos os comentários salvos lá é bem legal se vocês quiserem um dia rever a live com os comentários que vocês fizeram durante a live tá lá no canal do YouTube o canal é saberviver.tv ajudem a divulgar esse canal tô retomando ele eu fiquei muito tempo parada com esse canal mas é um canal que eu falo muito sobre longevidade isso que eu falei pra vocês hoje no começo sobre as brássicas eu tenho duas pós-graduações na área de de orto-molecular né que é uma prática médica pra você ter mais equilíbrio no corpo eu gosto muito dessa área não a pratico só pratico assim comigo na minha família em casa né com as pessoas mais chegadas e e assim é sobre você ter qualidade de vida e viver melhor o que que eu faço com esse conhecimento de estudar de conhecer de procurar aprender cada vez mais nessa área é colocar nesse site saberviver.tv eu estou tentando retomando mesmo pra colocar muito conteúdo de qualidade pra vocês sobre saúde, bem-estar longevidade qualidade de vida tá bom gente? saberviver.tv é o canal do youtube que eu tenho que ajuda aqui a complementar o tratamento de saúde de cirurgia estética e reparadora tá bom gente? a prótese é colocada na frente do músculo? a Ré tá perguntando a prótese pode ser colocada na frente vou fazer um desenho aqui pra vocês eu gosto de desenhar né? vou aproveitar essa pergunta aqui da Ré pra mostrar pra vocês como é que é colocada a prótese tá? eu vou colocar aqui uma mama de perfil e aqui deixa eu ver vou colocar o braço aqui pra vocês entenderem aqui é o braço tá? aqui é a mama de perfil dá pra entender aqui? né? cortando a mama aqui você vai ver que a mama ela tem o mamilo papila areola mamilar aqui e aqui ela tem toda a rede de ductos mamários a consistência aqui da mama é de glândula e gordura e ela é fixa através desses trabeculozinhos assim ó o músculo fica aqui o músculo peitoral dá pra entender o músculo peitoral aqui tá? tá aqui a prótese pode ser colocada aqui na frente do músculo então a gente coloca aqui aumentando a mama nesse sentido aqui na frente do músculo pode ser colocada atrás do músculo aí o músculo levantado assim e a prótese ser colocada atrás do músculo tá vendo? dá pra entender gente que o saco tá verde aqui? se não der fala tá? e tem uma outra técnica também que é que eu mais gosto que é colocar na frente do músculo mas por trás da fáscia a fáscia é um tecido mais denso mais fibroso que o músculo tem ele segura a prótese nesse lugar na frente dele e o músculo fica atrás então ela tem uma projeção muito maior do que se fosse atrás do músculo e tem uma firmeza porque você tem aquela faciazinha que segura que tensiona o músculo porque o músculo se você não tiver essas faciazinhas ele fica mais frouxo a fáscia é um tecido fibrótico que segura o músculo então esse tecido é levantado a prótese é colocada aqui então ela fica entre o músculo e a fáscia tá? ela fica atrás da glândula mas entre o músculo e a fáscia tem um espaço subfacial então tem espaço retro-glandular glândula né? na mama atrás da mama seria na frente do músculo e existe atrás do músculo e existe atrás da fáscia do músculo que é esse aqui tá? a mama eu gosto desse dessa técnica porque a mama fica firme porque tem uma fáscia segurando além da glândula na área certo? e ela também tem uma projeção maior do que se fosse por trás do músculo porque quando a gente coloca por trás do músculo como o músculo ele fica nesse sentido a mama tem uma tendência a ficar mais espalhada mais quadrada e quando faz força ela vai pro lado a prótese ela pode ficar mais alta inclusive e a mama tem uma quedinha natural então a prótese fica mais alta do que a mama aí chamam que as pessoas falam de dupla dupla bolha né? que fica a prótese aqui a mama lá embaixo assim em alguns casos não fica muito bonito e também quem é atleta que faz muito exercício o músculo pode atrapalhar um pouquinho principalmente pra quem é atleta a indicação melhora por cima na frente do músculo tá bom? mas tudo tem sua indicação às vezes é importante colocar por baixo do músculo tem três indicações também tá gente? e tem também uma que eu não falei pra vocês que é dual plane a gente pega o músculo corta o músculo fica o músculo só na parte de cima da prótese e aqui só a parte de planta então fica só um pedaço de músculo aqui e aqui também uma técnica muito bacana todas as técnicas são ótimas dependendo da indicação tá bom? vamos lá doutora essa pergunta já respondi tem mais uma pergunta aqui deixa eu ver aqui ó uma grande meu umbigo é feio e tem flacidez porém não tem gordura não muito quando o mal fica tudo bonito menos o umbigo triste passei em duas consultas e fui indicado abdominoplastia Ruth se o teu problema é só um umbigo triste que é aquele umbigo que tem muita flacidez tem um pouco de flacidez de pele acima do umbigo às vezes os fios de sustentação ajudam também viu? ao invés de abdominoplastia os fios também podem ajudar então se o teu problema for esse vai passar no consultório pra ver se tem indicação de fio ou não tá? qual você pode melhorar se você não quiser fazer abdominoplastia e se tiver pouca pele às vezes só o fio de sustentação com umas fetas a gente consegue é o mesmo fio de sustentação que a gente usa aqui na face no pescoço também dá pra usar no braço na perna e no na cicatriz umbilical também que legal que bacana olha só bastante elogio meninas depois eu vou ler tudo e falar com vocês que bacana obrigada pelas elogias meninas obrigada pelo carinho de todas vocês viu? ah então a réia faz muita musculação então é melhor você colocar por cima do músculo mesmo ai a Maria das Dois perguntou se você acha que eu preciso emagrecer pra operar vou te ver pessoalmente a gente pesa lá e vê como é que tá teu peso aqui não tô vendo mas eu vejo lá tá bom? quando eu falar sobre os braços Célia vamos falar na live que vem vamos falar sobre braço coxa olha aí uma ideia boa né falar desde braços desde coxas é bem legal a gente pode falar sobre todas as técnicas e as cirurgias e as cirurgias também tá vamos falar sobre isso a Eclé tá perguntando sobre estrias nos seios após cirurgias obrigado Célia pela logia bom estrias nos seios após a cirurgia elas podem acontecer pelo mesmo motivo que pode acontecer quando uma menina entra na na adolescência quando a mama cresce muito rápido né ou quando engorda de uma vez assim é acontece quando você tem um volume muito grande e uma pele com pouca elasticidade pouca tensão às vezes a menina tem uma pele fininha não tem nenhuma sobra e é colocada uma prótese muito grande então rompe as fibras da pele né sabe você estica muito rapidamente é como você pegar um tecido e esticar de uma vez muito rápido então aquilo pode tirar as fibras da pele e formar as estrias por isso que na avaliação da prótese a gente palpa o cirurgião palpa sente a elasticidade da pele sente que tem tem lugar para colocar a prótese ou não então muitas vezes a gente pede dois três tamanhos de prótese pergunta qual tamanho que a menina quer e vê o que dá para colocar na hora tá outra coisa que também já observei muito isso é observação minha mas olha gente isso é verdade viu se coloca a prótese fica bonita e de repente vai tomar sol e queima a pele sabe aquele sol que queima não que bronzeia que queima já aconteceu de paciente minha ficar com estrias por esse motivo olha tem alguém querendo entrar deixa eu ver quem que é Dey Dey tá querendo entrar vamos ver se a Dey tem alguma dúvida eu estou eu esqueci de pegar a água gente tô com a boca um pouco seco oi tudo bem Dey tudo bem doutora tudo bom doutora eu vou colocar prótese não vou colocar prótese mas eu vou fazer máster e eu tô com medo de ficar caído tem algum risco olha Dey essa pergunta é a pergunta que todo cirurgião plástico se faz sempre tá se tivesse um jeito de colocar tua mama no lugar deixar bem linda maravilhosa e ela nunca mais caísse a gente ia fazer todo mundo ia fazer isso aqui não tem esse jeito não tem a gente faz de tudo pra colocar no lugar tem várias técnicas super bacanas pra deixar firme pra deixar formar como se fosse uma prótese mesmo sua prender no músculo sabe aquele músculo que eu mostrei aqui atrás da mama sabe peitoral a gente pega tecido da tua mama que tá caidinha aqui embaixo joga aqui em cima prende no músculo como se fosse uma prótese mesmo fica mais preso que a prótese aí monta a mama tá lá em cima faz tudo bonitinho pra ficar lá em cima você pode reparar que depois que acaba a cirurgia a mama tá lá em cima tá até alta as pacientes até reclamam nossa parece que meu peito tá aqui em cima sabe que é bem montado mesmo pra ficar bem lá no lugar só que infelizmente às vezes o tecido o tecido que a gente tá trabalhando não é tão não é tão bom assim não é que seja bom tô falando desculpa falar assim não é tão elástico ele é um tecido que ele esgarça um pouquinho mais que é um tecido que é mais fino mais frágil né então às vezes apesar de tudo isso a pele pode ser um pouquinho mais fina e a mama tem uma tendência maior de cair tá tá não é uma vez eu ouvi tá só um pouquinho depois eu falo não é algo comum cair as mamas o que é comum é a mama sentar no lugar não fica alta como foi colocada sentar então às vezes as pessoas confundem isso de queda isso não é queda ela formou uma báscula que é o movimento natural da mama pós-operada tá por isso que a gente coloca ela em cima porque ela sempre faz esse movimento então e aí a menina pode achar que aquilo foi que caiu não aquilo é o esperado mesmo a gente fala assim o resultado final é com seis meses tá então tem que esperar seis meses o resultado pra ver como é que ficou a mama geralmente ela fica bonita e natural a maioria das vezes ela fica super bonita mas tem alguns casos que são pequenos e existem da mama cair um pouco mais bem mais e não fica legal e às vezes é com menos seis meses já vi menina com três meses que caiu a mama e é uma coisa muito triste porque a gente faz a mesma técnica todas a gente faz de tudo pra ficar igual pra todas né às vezes uma mama cai mais que a outra um lado mais que o outro entendeu mas realmente não dá pra fazer uma cirurgia e garantir pra você que não vai cair isso não existe não existe não tem como infelizmente embora a gente sempre faça de tudo pra ficar mas o que eu posso te dizer é o seguinte a maioria dos casos não cai ah que bom e eu tenho como tem como deixar ela com formato de prótese mas sem prótese né sim 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 e isso tudo vai depender também do teu corpo se você tem aqui a pele mais fininha em cima né mais magrinha e tem bastante tecido e a tua mama é mais densa mais forte mais dura dá pra fazer um formato de prótese incrível fica bem bonito tá ah legal não é tanto assim se é pouco gordita a gente tenta fazer isso e vai fazer o melhor possível aquela coisa marcada a gente consegue só quando é mais fininha em cima e a pele e a a densidade da mama é mais forte a gente consegue que é o que eu te falei essa parte de baixo da mama aqui que é colocada aqui em cima ela é colocada como se fosse uma prótese mesmo bem redondinha bem amarradinha bem bonito pra ficar com formato de prótese sim a intenção é essa mas depende de tudo de como é a mama que a gente recebe bem na hora pra fazer né mas a intenção é fazer isso obrigada doutora sou só fã tá bom ah obrigada obrigada você ia passar no consultório sim tá bom tá bom obrigada doutora obrigada por participar tá imagina obrigada eu tchau sai você aqui da live que eu não estou conseguindo tirar tá bom tira aqui beijo tchau obrigada que legal é doutora coloca o silicone pode voltar a fazer musculação depois de quanto tempo musculação depois de três meses de cirurgia tá é pegar um pouquinho de peso tudo com o mesmo mas musculação mesmo três meses no mínimo tá tem que cicatrizar muito bem pra fazer musculação é muito mais forte o exercício tá bom alguém me perguntou sobre deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui é a 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 braço não fazia braço aqui ó K Keila Keila não Leila doutora a gente perde sensibilidade nos seios com a mamoplastia a mastopexia mamoplastia olha é é muito relativo isso sabe eu nunca ouvi falar de ninguém que perdeu sensibilidade nos seios pode diminuir um pouquinho pode e tem gente que até aumenta porque se sente mais feminina mais feliz e se sente mais prazer e refere até um pouquinho de aumento na sensibilidade tá é muito relativo vamos lá Célia quer falar comigo pessoalmente a Célia que quer fazer a live sobre o braço né não ela recusou ela fez sem querer abdominoplastia consegue tirar a cicatriz necessária sim sim Renata é a maioria dos casos assim só teve um ou dois casos na minha vida que a cicatriz era tão baixa tão baixa que não deu pra tirar mas é a maioria 99,9% é retirada da cicatriz da cesárea sim tá obrigada Céci obrigada nossa eu tô vendo os elogios de vocês aqui eu fico até envergonhada obrigada viu gente que carinho que vocês têm né que bacana ah olha só pergunta da Carla qual que é a diferença entre masto e mamoplastia bom vou falar mamoplastia vamos ver o nome plástica das mamas cirurgia plástica das mamas redutora na maioria das vezes a mamoplastia redutora a gente também faz a pexia junto além de diminuir a gente levanta tá e a mamoplastia de aumento pode cursar com a mastopexia também levantar a mama e aumentar tá então mamoplastia cirurgia plástica de mama mastopexia só levanta a mama é o nome tá a célula não vê a hora que bom que bom é bom né quando a gente quer fazer alguma coisa e tem chance de fazer porque assim o que a gente faz no consultório é a primeira coisa que eu pergunto pra paciente é qual que é o seu desejo o que você quer mudar né com você o que que tá te incomodando e como é que você gostaria de mudar e aí a gente vê se é possível ou não aí eu explico tudo como é que é dá pra fazer ou não e isso é legal esse entendimento saber o que que é possível mudar como mudar pra pra vocês terem uma noção real do que esperar na cirurgia plástica cirurgia plástica não é milagre né a gente muda a conformação do corpo da mama do abdome na lipo da cintura né do corpo mesmo só que não é algo milagroso né então tem que tudo tem que ter bom senso saber o limite de cada procedimento cirúrgico quanto tempo vale os exames antes da cirurgia olha de três a quatro meses tá bom então se você fez já os exames acelera aí porque é de três a quatro meses que a gente pode operar você não tem que fazer de novo vamos lá mais alguma pergunta pra vocês estamos as minhas secretárias estão aqui viu gente sobre consultas esses detalhes aí podem falar com elas que elas estão aqui tá vou pedir pra elas também reverem esse essa live que fica lá no youtube minhas perguntas ou se não pergunta aqui no inbox que eu já passo pra elas também tá gente eu coloquei minhas próteses há quatro meses porém saiu algumas estrias vermelhas quais tratamentos eu posso fazer agora Beatriz urgente tratamento com estria tem que ser urgente quando ela tá vermelhinha a resposta é melhor existe a intradermoterapia ou mesoterapia a carboxiterapia sabe a mesoterapia é fantástica sabe pra estria recente estria pequena assim vermelha é muito bom faz agora faz agora Beatriz que eu já vi casos de meninas que estavam cheias de estria com a mesoterapia uma ou duas aplicações só já sumiu tudo não tem mais estrias mas geralmente a gente fala de dez aplicações mas já vi casos que em duas já sumiu tudo então vai e corre atrás da mesoterapia que é muito legal pra estria recente estria vermelha assim não deixa chegar em branca não que aí fica muito mais difícil estirar quase impossível tá gigantomastia tem muita diferença de valor depende tem que ver isso tem que ser tudo em consultório mesmo pra gente avaliar como é que é a cirurgia o quanto tem que fazer o que você deseja né boa noite boa noite a todos tá lindona só com a abdominoplastia consigo ficar com uma cinturinha ou melhor fazer ele ir pro junto ó Roberta na consulta eu posso te falar isso tá você vai lá geralmente eu peço as meninas se segurarem eu faço uma manobra eu mostro qual que é o resultado da cirurgia com a abdominoplastia só e você vê se aquela cinturinha que ficou com a abdominoplastia você gostou se você gostou tudo bem se não também tem a chance de fazer ali pro junto tá na consulta eu consigo te falar isso e te mostrar inclusive tá doutora no caso de abdominoplastia e masto com prótese é necessário ficar sem dreno ficar com dreno eu não uso dreno em mamas não uso nunca precisei em abdômen alguns abdômen eu vejo que não precisa mesmo assim eu uso por segurança tá eu gosto de deixar um dreno no abdômen por segurança pra não ter que nunca precisar funcionar sabe é ruim ter que funcionar mesmo com dreno às vezes em alguns casos a gente precisa funcionar depois mas sem dreno então a chance é maior então eu uso dreno por segurança mesmo tá vamos lá em qual caso que é necessário apenas uma lipo em nome da abdominoplastia a lipo é necessária apenas quando você tem só gordura localizada tua pele é boa tua pele é boa é elástica então a gente sabe só tirando a gordura tua pele volta no lugar e fica bonito tá agora se você tem muita flacidez de pele uma pele que não tem muita elasticidade e não tem tanta gordura sim o problema é mais pele mesmo a indicação é de abdominoplastia existem os casos de mitofis que a gente conversa com a paciente ver o que incomoda mais se é por exemplo uma a paciente que tem uma diástase né a flacidez a musculatura devido a a gravidez é nesses casos a abdominoplastia é mais indicada pra gente conseguir aplicar essa musculatura então tudo depende da hora qual o segredo dos umbigos lindos Roberta segredo dos umbigos lindos é fazer o umbigo de uma forma mais anatômica mais redondinha né e outra coisa essa pergunta é muito interessante vou falar pra todas segredo dos umbigos lindos não estica o corpo depois da abdominoplastia gente eu falo tanto pra vocês não estica esse corpo porque o umbigo tá no lugar tá bonito o abdômen tá preso assim no meio pelo umbigo é muito delicado né até cicatrizar demora uns 20 dias pelo menos pra gente tirar ponto então gente não estica o corpo que aí teu umbigo vai ter um resultado muito melhor uma cicatrização muito melhor tá bom esse é um grande segredo que eu quero que vocês compartilhem com todas quem faz abdominoplastia se policia até na hora de dormir não estica esse corpo tá não estica que teu umbigo vai cicatrizar bem é verdade que a abdominoplastia deixa a mulher um pouco quadrada não 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 precisa de uma técnica pra gente puxar pro meio deixar cinturadinha assim dá pra deixar cinturadinha bem bonita assim só com a abdominoplastia sem ligo tá tudo depende do caso muito obrigada pelas explicações que bom que bom vocês estão entendendo gente fala aqui que tá entendendo que tá gostando que eu fico mais empolgada aqui e se não entender alguma coisa pergunta aqui que eu respondo tá bom me apaixono mais pelo seu trabalho já estou programada pra que bom obrigada obrigada eu fico honrada viu de você estar gostando tá entendendo gente manda aqui o joinha que tá entendendo e tem alguma pergunta tá aí tem mais alguma pergunta tá terminando a live se eu faço abdominoplastia em homem faço sim claro Renata faço sim sem problema nenhum já fiz vários tá explicado bem que bom que bom vamos ver tem mais uma pessoa querendo entrar vamos tentar aqui não sei se ela fez sem querer vai ser a última participação de hoje ou já estou não ela foi sem querer que legal gostaram das explicações que bom que bom então gente tá chegando ao fim a live mais alguma pergunta vamos ver fiz abdômen há seis meses eu queria saber porque minha filha com 12 anos já tem estrias nas mamas o que posso fazer é o que eu falei estria pode ser por estiramento rápido ou quando a pessoa engorda ou quando coloca a prótese ou quando a mama cresce muito rapidamente durante a puberdade ela tá com estria vermelhinha se ela tiver com estria vermelhinha a dica que eu dei pra aquela outra paciente que falou agora estria recente aquela vermelha intradermoterapia fantástica a mesoterapia ela é fantástica eu já vi resultados incríveis com a mesoterapia eu sou muito fã desse procedimento um procedimento francês fantástico pras estrias recentes as vermelhas tá tô falando que vão sumir não ninguém fala que a estria vai sumir ninguém é louco pra falar isso eu já vi estrias sumirem com duas aplicações mas foi dois casos só raros tá aconteceu graças a Deus mas não dá pra falar que some mas a chance de melhorarem muito quando elas estão vermelhas é muito maior do que quando são brancas que aí já fica quase impossível existem algumas mesoterapias brancas também mas a pegar o quanto antes é melhor então leva tua filha pra alguém que faça mesoterapia tá algum dermatologista ou médico estético ou cirurgião plástico mesmo tá a gente tem serviço de estética no nosso consultório que ajuda muito muito mesmo pra estria recente tá bom a lipo a lipo deixa a pele flácida não a lipo pode até deixar mais menos flácida do que emagrecimento comparando lipo com emagrecimento deixa menos flácida agora se for alguém que já tem pele flácida e vai limpar muito pode aumentar a flacidez principalmente em face interna de coxas e face interna de braços que a pele é mais fina tem que tomar muito cuidado e limpar muito nessa região vamos ver tem alguém querendo entrar best of fashion não tá tá entrando oi olá doutora tudo bem tudo bem qual o seu nome com best of fashion meu nome é Adriana Adriana tudo bem Adriana tudo sim eu vou passar em avaliação na segunda-feira olha a minha dúvida e segunda-feira tá chegando a minha dúvida é que eu quero fazer uma abdominoplastia porém eu tenho um estômago bem alto né então seria indicado eu fazer uma lipo mas eu não queria fazer a lipo aí eu gostaria de saber se tem como fazer só o abdômen sem a lipo tem tem como fazer abdômen sem a lipo e o estômago alto pode ser por várias causas pode ser estômago mais lixado né pode ser a gordura intraabdominal pode ser realmente gordura localizada que a lipo é bem indicada ou pode ser por diástase muscular também diástase da musculatura que a gente clicando fechando essa musculatura já melhora então na consulta eu vou poder falar pra você o que que ficaria qual seria o resultado após a abdominoplastia tá lembra que essa gordura vai ser esticada pra baixo então de repente ela não vai ser tão evidente é esticada o músculo é fechado por dentro então o resultado pode ser um resultado que te satisfaça se não depois é emagrecimento ou hidrolipoaspiração localizada se for indicado tá bom? ah, tá ótimo eu posso responder sim eu tenho um filme tá bom eu tenho um filme lá no youtube falando sobre estômago alto dá uma olhadinha lá no canal saberviver.tv tem quatro filminhos falando sobre estômago alto tá bom? mas é isso ah, tá ótimo tá bom? tá doutora, obrigada tá? tá bom obrigada por participar imagina eu que agradeço tá bom? obrigada até segunda você sai da live aqui, tá? que aí eu não consigo um beijo obrigada vamos lá Karine boa noite com 30 dias pós pode sim a postura vai retomando no início não entendi o que tá falando aqui vamos ver tem uma pergunta como é decidida a colocação de prótese de silicone por baixo do músculo do peitoral ou por cima do músculo peitoral? Prado não sei o teu nome isso é uma decisão que vai muito do tipo da paciente da constituição da paciente do tipo de mama do tipo de pele da 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 quantidade de mama que ela tem da atividade física que ela faz da idade dela então assim tem muitas variáveis pra gente definir qual que é o tipo de de prótese que a gente vai colocar e qual que é a posição da prótese, tá? por isso que isso é só em consulta mesmo o que eu posso te falar é aquele resuminho que eu falei que a prótese subfacial ela fica mais forte que é a que eu dou preferência na maioria das vezes ela fica firme e ela tem uma projeção anterior maior não fica uma mama muito achatada fica mais projetada né? é essa indicação mas tudo depende da hora mesmo eu falo com você na consulta tá bom? pra ver o que é mais indicado o que fica melhor pra você o que você mais quer tá? quanto tempo tem que esperar a prótese uma cirurgia pra fazer outra? se for no mesmo local seis meses no mínimo tá? se for uma cirurgia no mesmo local outra cirurgia na mama se for em local diferente em quatro meses a gente pede pra esperar pode ser até menos tá? mas a gente pede por segurança quatro meses tá bom? gente terminando aqui terminou aqui o tempo eu adorei adorei a participação de vocês mais uma vez mais uma quinta-feira que estamos aqui juntas nós temos nosso encontro marcado na próxima quinta dezenove e trinta tá bom? eu vou falar um pouquinho sobre o tema que foi sugerido aqui de face interna de braços e face interna de coxas que são regiões muito delicadas e se vocês quiserem que alguém participe vocês tem alguém pra indicar pra poder participar da próxima live indiquem aí pra elas falem da nossa live aqui nosso encontro que nós temos toda quinta dezenove e trinta aqui no doutora.elodiaavida dra.elodiaavida aqui no instagram vai ficar salvo aqui pra vocês compartilharem com suas amigas essas dúvidas restantes sobre mamoplastia e eu tô aqui no direct pra responder o que vocês precisarem tá bom? tô sempre aqui eu respondo pessoalmente e um grande beijo pra vocês eu quero desejar pra vocês obrigada muito mesmo pela participação pelos elogios eu tô lendo tudo aqui tô falando com vocês eu tô aqui eu sou ligada no que tá sendo escrito também aqui tá bom? um beijo um beijo carinho um beijo meninas Renata um beijo pra todas vocês obrigada pela participação até a próxima quinta dezenove e trinta tá bom? beijão tchau